E depois chega às horas de ponto, é super apertado e horrível, porque depois temos lá que o cheiro das outras pessoas, e as pessoas cheiram mesmo mal, parece que não tomam banho. E conseguem cheirar pior do que eu, às vezes quando venho de uma aula de física, isso porque eu tomo banho depois de sair da aula de física, não faço com muita gente que prefere andar a transportes públicos, a cheirar a catinga, não é? Mas também muita gente faz isso porque há certos balneários que também não têm condições nenhumas, os meus tinham o mínimo de condições desejadas, por isso tomava lá banho, não é? Hum, ok. Oh, mas olha, eu estou com sorte. Ok, isto não dá para trazer nada. Hum, como é que eu vou apanhar este diamante? Ok, tu foste, ui. Ok, isto vai ser complicado. O bloco de baixo não dá? Fuck. Ui, isto agora vai ser Fudidovski, oh mano. Olha, aqui dá. Olha, boa, boa. Fixo. E agora, vamos lá ver uma coisa. Ya. Ah, era mesmo isto que eu queria saber. Ok. Ah, fuck, tenho de ser rápido a apanhar este diamante. Ok. Apanhei, fixe. O que não há mais? Ya, só está a ver um diamante, oh mano, estou com uma grande sorte hoje. Onde estão por aqui? Ya, eu tive muito tempo calado ali. Era um momento de atenção. Agora iam-me atirar aqui porque eu olhei para a água e depois pensava que lá haver a água. Seria a cena mais idiota de sempre. Ya. E aí, efetivamente seria. Bem, vamos aproveitar para continuar aqui para ver se há mais minérios. Pessoal, não se esqueçam de pôr um like neste episódio. Porque eu tenho notado que os episódios têm tido menos feedback quando é tipo sessão. Provavelmente eu não digo para pôr em like. Pessoal, não vos custa nada. Custa mais a mim estar a fazer isto, né? A edição de vídeo e tudo. É só a perder um segundinho a pôr like. Porque eu sei que muitos gostam, mas esquecem só isso. E para o canal é muito importante por causa da divulgação do canal e do seu crescimento. E até para a minha motivação em si. Não gosto de estar a pensar que o feedback está a descer e isso. É, pronto. Basicamente é isso. Não se esqueçam, pessoal. Vai ser muito importante. Apoiem os vossos youtubers favoritos. Que é ser muito bom. E pronto. Apoiem o canal porque só assim é que nós continuamos, não é? Sem apoio. Qual é a motivação que temos, não é? Basicamente é isso. Já está a passo do explorado. Sou muito exploradeiro, pá. Realmente. Somos bem a ver. Sou muito exploradeiro. Bem. Vamos agora por aqui. Ver até onde isto nos leva. Aquele nível da lava já está mais do que explorado. Eu não vou apanhar realmente mais. Quer dizer, vou. Porque aqui há muito. Quando vejo muito oro junto, eu sou sempre tentado a apanhar-o. Se fosse só estes dois, por exemplo, eu não apanhava. Mas como sei cá aqui muitos, eu sou sempre tentado a apanhar. Sério, aqui caralho. Ok. Há de sítio para pôr uma tocha realmente em cima de um oro. Eu às vezes parece que não penso muito bem nas coisas. Nas consequências das minhas ações. Bem. Aqui. Pode ir à vida. Quero apanhar estas merdas. Aí. Deixa eu cair numa tocha. Ah, não se taca. Então vai para o caralho. Bem. Agora. Para sair daqui, desluzo uma alface barra suicida e depois volto a voar. Já esperei isto tudo. Basicamente já esperei isto tudo. Ou quase tudo. Vou aqui em frente então. Lá vou ter que tirar a picareta. Ok. Vamos aqui em frente. Vamos descer por aqui agora. Por aqui há aqui mais. Não me apetece apanhar estes oros agora. E aqui. O é redstone? Redstone vou apanhar simplesmente porque vende-se e dá experiência. Não há mais nada. Nada. Acabou. Ops. Ops. Iikes. Apenhar mais esta merda aqui. Aqui também. Aqui também. Está bom. E agora aqui. O que é que há para aqui? Aqui há mais subida. consegui. Eu sou muito a parcoreiro. Bem, vamos por aqui agora. É mais uma descida. Espera. Isto agora é o outro lado da lava. Olha um gravel. A borda. Uma borda é a borda de ti, vou-te matar, vou matar porque a tua XP dá jeito. Ok, aqui há carvão, redstone, não, não pudesse apanhar isto, mas isto apanho a iron. Carvão já tem boé simplesmente, mas a iron dá sempre aquele jeitinho precioso, não é? Estamos bem a ver, o iron é aquela cena mesmo tipo sexy, estão a ver? Tipo, boé da sexy e até sensual, como aqui o carvão, carvão também, e a sua XP. Vá, tem nível 18, vai, o parte deste carvão tem nível 18. Basicamente é quase o resto do carvão. Dá-me, dá-me 18, ok, já tenho 18. Ok, ganho carvão e ganho XP, espetáculo isto aqui é... Olha, ouro, eu não tinha visto este ouro. E a boé da ouro aqui, tenho que apanhar este ouro, com toda a clareza. Ouro dá muito jeito, pá, ouro dá muito jeito. Realmente não sei para quê, mas... Para vender, fazer golden nuggets, olha, isto está. Já tenho dois taques. Não, não preciso isto. Só aqui para destacar iron. Peraí, voltares-te aqui porquê? Ninguém te mandou voltares. Pá, já que estou aqui apanho, se foda. Olha, gold, mais gold, fixe. E muito gold, pelo que parece. Ficholas, ficholas manolas. Sempre a abrir aqui, a andar nas colas, e é... Sou muito rimeiro. Bem, por aqui, olha aqui, também não esclorei. Isto é gigante. Das what she said. Ah, é a minha garganta. Minha garganta. Hum... 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 Hum, aqui também já esclorei a choveu. É, parece que sim. Acho que isto já tinha tudo que tinha a dar. Eu vou apanhar a redstone, né? A redstone. Porque sempre dá a guita, né, e a guita é muito importante. A guita é a mesma que aquela cena. Espetacular, a ver. Espetacular. para comprar Master Balls e podemos prosseguir a nossa aventura Pokémon, os nossos amigos prosseguem só a aventura Pokémon com a missão de coletar Headstone até rimou aqui, posso-te apanhar também aqui, bués ok, já chega de coal sinceramente, já estou fartido quer dizer, nunca chega de coal porque as fornalhas vão gastar bué as tochas gastam bué, isto gasta-se no instante o coal se vamos ver a ver é por isso que há bué minérios o coal gasta-se num instante o coal gasta-se num instante oh man bem, acho que esta parte ops já, vou-me deixar morrer só vou-me deixar morrer bem, aqui o que é que eu posso vender? lápis azul e posso ok, basicamente é só isto Pokémart anda cá ok, anda cá agora, vais vender isto isto tudo 50 cada um vale 50 não vale tanto como o Cut Edition mas já é bom aqui mais 10 o diamante do Cut Edition é 700 aqui é 500 bem, Bell Bell, Bell ah, a Master Ball acho que é 50 mil já isto vai durar bué vamos lá então Conteminar vamos então aqui pôr o Pidgeot bem, vamos tentar encantar a Picareta porque não já que estamos aqui 19 níveis estão a ver? Foco da Pólice aqui nível 8 Inquebrável espetáculo olha, melhor que nada podia ser pior sinceramente o Inquebrável sempre vai durar mais um bocadinho mas Fortune é que era aquela base já, Fortune é que era aquela cena mesmo espetacular bem, vou para a minha base para a minha base de momento porque eu só quero pôr as cenas a arder para poder ir para outra vez para Extreme Meals e assim de maneiras a poder então coiso aqui não há Ives parece que não não há Ives eu quero Ives ok, mesmo aqui em cima das Apricones mesmo há Papi mesmo há Papi oh Manos eu estou aqui é aquela merda um raticate cabrão como tem mesmo a cor que a Ive caralho, foda-se desta merda bem e ainda tinha bué da Cola oh my God tinha bué da Cola sou muito carvãozeiro bem tenho o Hard Candy também que é fixe tenho blocos caralho tenho aqui tenho bué da Alminia Mingates tenho bué da Ferro e fazia a mínima ideia e tenho blocos de oh my God eu estava rico sem me dar conta é o tempo que eu já não vou aqui sinceramente bem, aqui vou fechar o Ouro aqui tem sand aqui tem sand era para fazer os vidros para o ginásio provavelmente aqui pode ser só o Bauxite isto aqui vai necessitar mais cenas e aqui vou pôr todo o Iron que couber, né? basicamente vai ficar assim só que é o meu healer aproveitar para curar os meus os meus pokémens os meus pokémens estão a ver? que bela viagem que está a ser esta que bela viagem, oh man que uma bela viagem nos próximos episódios devo começar a fazer tipo o a cena do coiso, né? o ai o caralho foda-se estou-me esquecer o nome olha tenho quatro imães fazer o a peraí eficiência eficiência também era fixe fiada quebrável já tinha em quebrável fazer o coiso o item finder exato isto está uma fusão vamos então voar daqui para fora tentar ir para o Max Streamil se está a apanhar mais starters espera aí esta partezinha eu vou aqui a pé só por ser uma forest e pode aparecer Ivis e dava jeito ratatá cadáveres e o caralho isto está com fartura Ivis nem vê vá, nem vê isto vai brecar outra vez ok Furo se também há com fartura não me abordou que estranho Furo por norma e vai deixar ah não há nada Ivis nada Ivis acabou acabou a Ivi a Ivi acabou já muito provavelmente não vai ser o objetivo principal as evolutions já muito provavelmente não vai ser já não vai ser simplesmente não vai ser espera aí aquilo é um Trópios meu será que há um Trópios será que há Trópios no Pixelmon o que há aquilo fez de Spawn realmente é um Trópios é um Trópios espera aí Pokémon lá está aqui o Trópios espera aí isto é um Marbok ok WTF é isto é um Trópios não é é um Trópios mano isto é Flying Grass sobreviveres ao meu ataque sobreviveres ao meu ataque ao meu Gust ok olha sobreviveres então vamos lá tentar apanhar este Trópios Trópios é um Pokémon que eu curto bem já está a noite pode ser que a da Cicbolo já tenha o seu efeito Olá Trópios fica comigo vou-te dar um Tackle que não vai entrar quase nada oh my god será que matou o Tackle quando é para matar nunca matas ok vou um bocadinho para o Jungle agora que se foda Tangela não quero olha aqui bem da Trópios que se foda já perdi o interesse para o Trópios aquele era o impacto inicial do Trópios agora já não não tem impacto hum deixa por aqui Magikarp com fartura hum por que não ter um Gyarados já peraí vou apanhar uma Magikarp 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 Tackle aguenta o Tackle por favor ah puta não quero uma Goldeen quero uma Magikarp Magikarp ai nível 5 pode ser que dê para apanhar de primeira mas aqui pegue isto dá uma Pokébola ao menos vamos tentar gastá-las ao menos também vamos completando aqui a Pokédex dá um bocadinho de jeito né tendo em conta que pronto olha Splash oh my god não mates com o teu Splash olha tá de noite com o teu Splash que se foda Magikarp vamos lá fica 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 mano fica aqui conosco fica aqui conosco mano fica aqui a dança da Magikarp a dança da Magikarp oh my god capturamos um Magikarp fixo tá bom tá excelente e até porreiro por isso vamos lá então vou terminar vou terminar vou terminar por aqui basicamente de coisa e pronto ok Magikarp já temos muito facilmente vamos ter um Gyarados por isso tá bom tá bom ok Odish não quer apesar do Vale Plume para mim ser um dos melhores Pokémon de gera porque tem um HP espetacular tem um Alt Point espetacular o Vale Plume Arabock também não te quer puta de merda por que eu digo estas cenas mais uma Gruta aqui não não me apetece mais Gruta já chega de Grutas por hoje esbreca-te oh my fucking god oh filho podes se faz favor obrigado oh my god ficas cada vez pior tu és o contrário do vinho do Porto oh my goodness minecraft por que é por favor não me enerves tão cedo que ainda sou novo para me enervar estás a ver sou muito novo para me enervar muito menos com jogo não é visto que vou ter muitas coisas ao longo da minha vida para me poderem enervar não é porque nós ninguém tem uma vida perfeita todos nós temos nossos problemas por isso basicamente é isso vamos lá tentar senhor minecraft tentar aqui aguentar-nos um bocadinho tudo não dá para subir subi aqui fixe ok vamos a pé a pé também é fixe para explorar vou tentar subir aqui ok eu estou a andar às voltas agora é que estou a ver não faz mal não faz mal certamente não faz mal que se foda então por aqui para aqui para aqui e estamos aqui yay boi da ficha oh minecraft para só o sabor a sério só o sabor minecraft podes parar quando eu digo parar não é travar caralho é parares com esses coisas estúpidos oh etário do caralho também pode ser já estar a gravar algum tempo naturalmente vou aqui nesta ravina por acaso não oh my fucking god de minecraft ok aqui não há nada também vou a pé até à vila porque já sei como é que vou terminar esta cena de episódios vou a pé até à vila porque há sempre a forest ou uma e nunca sabe onde é que poderá aparecer uma eevee e vou basicamente acabar o que é esta merda oh esta cena é de é um pokémon elétrico e a evolução do ai também esqueci o nome do gajo é a evolução do a joltique olha já que tu aguentaste vou tentar-te apanhar vamos lá vamos tentar apanhar a galvantula já que se aguentou dois aurora beams que é super efectivo nela porque também é bug type digo eu acho que é super efectivo vamos lá ver se apanhamos com uma dust ball já apanhamos mais um pokémon para a coleção fixe ao menos isso vamos então para a vila vamos então para a vila não é para a pila não não é para a pila não é para a pila não é como sempre a falar de pila o caralho e para as chaxas vamos então para a vila e ver se pelo caminho temos a sorte de achar uma eevee se não acharmos ela que vai para o caralho porque tenho mais que fazer aqui nesta série do que estar a procurar a eevee tempo a fio bem o growlites como dá para ver há com fartura isso aí há e não são poucos chama magic car porque há um pequeno lago que zero esse magic car até é grande agora que estou aqui a ver está quieto caralho foda-se foda-se desta merda a vila por aqui fixe onde estou por aqui por aqui vila já apanhámos alguns pokémons já que não deu para apanhar a eevee como nós queríamos nem um starter apanhámos uma magic car e uma garvantula Minecraft por favor para um bocadinho com essas merdas com esses teus AVCs para quem não sabe AVC quer dizer alta vontade de cagar Minecraft oh my fucking god se eu fosse rico com dinheiro para comprar outro computador de momento eu juro que espetava uma bazucada neste computador mas juro-se mesmo olha brecou mesmo olha olha oh my fucking lord oh my fucking lord meu oh Minecraft podes parar se a favor é porque ok continua instável ok podes parar um bocadinho se a favor agradecido ou não ainda não paraste ok já estabilizou um bocadinho mais oh fucking god oh Jesus fucking Christ eu passo-me com isto realmente é é de matar-me tipo cortar os pulsos com uma colher estão a ver porque uma faca é muito rápida à morte então com a colher é mais doloroso vamos então trocar a magicarp aqui também posso treinar esse gajo eu gosto de dragon types ok já pus o gajo aqui ok fixe o exp share vamos lá ver continua neste gajo podemos treinar mais um bocadinho pelo menos até a última evolução para caralho vamos lá então subir espera eu preciso de um pokémon mais forte para treinar preciso de um pokémon mais forte que eu tenho que é o Kyogre posso ir esta merda e pôr aqui este gajo já vamos ao Kyogre acho que nunca usei o Kyogre em batalha e nível 70 é fixe e é lendário acima de tudo isto é o nível 50 para Minecraft oh my fucking god funny que se tu realmente tiras consegues enervar um santo espera aí o que é que está aqui eu até queria ver se ah é placa ok ai Minecraft até numa battle tower tu breakas diz-me qual é a tua desculpa estás a gerar a mapa se calhar otário do caralho bem nível 60 aqui está 60 ok puta vamos brecar a dança do break yeah break dance fixe Minecraft otário eu estou a nível 60 outra vez puta fuck peraí eu li mal ou estou a 60 outra vez mano tipo quando quiseres parar de brecar quando quiseres parar de brecar Minecraft estás à vontade Kaito o que o que as andas do ou não não eu não Amém.